Festas e Eventos TV é um oferecimento de Grupo Morena RH, controle de acesso, portaria, recepção, jardinagem e limpeza para sua empresa. A Calorado CDB chegou chegando, trazendo uma excelente festa, recepcionando e confraternizando veteranos com calouros. Animação, curtição, música boa e um open bar top. A Calorado CDB reúne todos os anos estudantes de diversas turmas para uma das maiores recepções de calouros do estado de Mato Grosso do Sul. É uma festa que, acima da diversão, tem a interação entre calouros e veteranos. E a gente acaba conhecendo muita gente também, né? E para agitar ainda mais a galera, a dupla João Paulo e Fernando fez bonito no show, tocando com muita energia e animação. Olha, eu acho top, tá muito bom. É bom que a gente conhece muita gente, tá muito diversificado, tá top, tá muito bom. Gostei pra caramba. Sem contar o open bar que estava mais do que especial. Todo mundo pôde aproveitar muitos drinks e aquela cerveja servida da melhor maneira. Cerveja gelada, muito boa. Gente, poxa, maravilha, lindas, todas lindas. E o pessoal super de boa, muito de boa. Uma festa super alto astral para começar o ano com o pé direito. Eu tô achando legal porque é a interação dos calouros com os veteranos. Todo ano eu acho importante ter isso. A recepção agrada a todos e por isso quem participa uma vez sempre quer mais. Isso vale a pena e tem sempre mais festa calorada da OCDB. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Espero também no canal 28 da NET diariamente. Ou se preferir, você pode baixar o nosso aplicativo no seu telefone e ter o Festas e Eventos TV sempre com você. O que você pode baixar o nosso canal?